Pessoal, então é o seguinte, vamos fazer aqui o seguinte, vamos tirar esse cara daqui, dar um show, e aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui um timer, olha só, vamos começar a modificar isso aqui, vamos botar um timerzinho aqui, e aqui nós vamos mudar aqui, vamos desativar ele, vamos botar aqui para cada 5 segundos, a cada 5 segundos ele vai testar a conexão, ok? Então o que nós vamos fazer? No evento on timer dele, então aí sim é que ele vai tentar fazer a conexão, veja que até eu vou tirar essa parte aqui do banco de dados, isso aí já é outra coisa, isso aqui já é outra coisa, então o que nós vamos fazer pessoal? Então, a cada 5 segundos ele vai testar a conexão, ok? Vamos botar um label aqui, vamos botar aqui um label aqui que vai ser o status, tá? Esse label aqui vai ser o meu status, então, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver aqui, F12, Aqui, então, a gente vai mudar o meu status aqui, o nosso label 3, deve ser o 3, né? Ponto text, vai receber, então, o conecto, ok? Ctrl C, e aqui a gente vai dizer, então, não conectou, tentativa, até a gente pode criar até um negócio legal aqui, uma tentativa, x tentativas, né? A gente pode até vir aqui e criar uma variável aqui, ó. Aproveite aqui, então, tá aqui, então, tentativas, né? De conexão, tá? Que no evento onShow, aqui é o no evento onShow, esse tentativas aqui, ó, que a gente criou lá em cima, ele inicia em zero, certo? E aqui, nós vamos habilitar o meu timer, meu timer1.enable, é aqui que nós vamos habilitar ele, tá certo? Então, no evento onShow, então, aqui a gente habilita ele, tá? Então, assim, evita problema de travar, de fazer qualquer coisa, tá ok? Então, ele vai carregar o programa, e aí ele vai tentar fazer alguma coisa. Então, aqui, pessoal, se deu tudo certo, tá tudo funcionando, tudo legal, aí, o seguinte, aí, nós vamos vir aqui, e nós vamos desabilitar o meu timer, porque aí não precisa mais. Timer 1.enable falso, então, ele não vai mais ficar tentando aqui, tá certo? Outra coisa, bom, vamos testar isso aqui agora, tá? Depois a gente vê mais tentativa, tal. Mais str, não, int, to str, tentativa, né? E, claro, que aqui dentro, toda vez que ele entrar aqui, né, esse tentativas aqui, ele vai ser incrementado. Então, tentativas, mais 1. Então, estamos incrementando ela, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos testar esse camarada aqui. Olha só, vamos testar esse cara aqui. Beleza. Eu, inclusive, já vou pegar aqui o Android aqui. Estou vendo que o programa está rodando aqui na minha telinha aqui. Certo? Então, agora, já vamos rodar esse camarada aqui. Então, olha só. Beleza? Olha só. Então, vejo que ele já entrou aqui, certo? E já mostrou aqui embaixo que conectou, né? Então, vejo que não tem segredo nenhum, porque ele está conectado, então, sem problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse camarada, ó. Tá, que está beleza, né? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos desativar aqui o nosso... Vamos desativar ele aqui, ó. Pronto, desativei ele, tá? Agora, esse cara aqui já não serve mais para nada aqui da minha esquerda. Então, vamos rodar aqui o nosso app. Olha ali, ó. Então, olha só. Então, vai passar 5 segundos. E daí, ó, não conectou. Tentativa 1. Aí, daqui 5 segundos, ele vai tentar de novo. Ó, tentativa 2. Estão vendo? Eu tenho que aumentar esse label aqui para vocês poderem enxergar melhor. Agora, daqui 5 segundos, conectiva... Tentativa 3. Vocês conseguem enxergar aqui, né? Ou seja, o pessoal está tentando... Mas, como é um timerzinho, ele vai fazendo isso aqui paralelamente. Né? Como uma thread. Então, beleza. O momento que eu conectar esse cara aqui, ó. Olha só. Vou conectar. Pá. Vamos lá. Conectou. Agora, a próxima tentativa... Olha ali, já deu certo. Já conectou. Olha lá. Conectou. Ou seja, pessoal. Ele vai ficar tentando quantas vezes você quiser. Certo? Enquanto não tiver conexão, ele vai tentando. Ele vai tentando. E tudo de forma paralela. Tudo por trás das câmeras, né? Depois que tiver a conexão, aí ele simplesmente vai conectar. Então, é isso que a gente vai estar implementando lá no nosso aplicativo. Então, quando você estiver fazendo qualquer coisa aí para a web, é assim que você deve estar trabalhando, deve estar implementando, tá ok? Então, tudo isso e mais um pouco estaremos trabalhando aqui também nas próximas diálogas porque agora vem a questão, então, do SQLite, aliás, do SQL Connection, certo? Porque aí é para conexão com o servidor. Aqui é só conexão com a web. Mas e aí? Nós temos ainda parte da conexão com o servidor. Se você não tratar isso, pessoal, de forma correta, por exemplo, se você tiver aqui o SQL Connection, SQL Connection. Certo? Com o nosso data snap aqui, né? Veja que o nosso servidor está rodando aqui, que é o 192.168.0.108, né? Eu já não lembro mais direito se é esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. IPconfig. Olha lá, é o 108. Tá certo isso aqui. Então, isso significa que se nós rodarmos... Opa, deixa eu só desmarcar aqui o meu... Eu sempre esqueço de desmarcar. Então, eu vou conectar. Beleza! Conectou. Certo? Deixa que está conectado. Isso aqui vai funcionar perfeitamente na situação de eu ter uma conexão. Só que se eu não tiver uma conexão, aí já não vai funcionar. Inclusive, vai travar tudo, tá, pessoal? Então, tudo isso a gente tem que estar tratando. Então, vamos rodar aqui. Eu vou dar um F9, porque eu vou agora ter que atualizar, ativar aqui o Wi-Fi dele e também ter que ativar o T1 Viewer aqui, tá ok? Ok? Então, veja que o meu Wi-Fi está ativado, estão vendo lá? Então, agora, vejo que eu vou vir aqui e ele vai executar perfeitamente. Certo? Perfeitamente, né? E já vai... Daqui a cinco segundos ele vai tentar fazer a conexão. Ah, conectou. Pessoal, o meu componente aqui, vejo que ele está ativo. Esse componente aqui, ele está ativo. Então, quando ele mostrou na tela, quando ele carregou, ele não teve problema nenhum, porque ele está ativo. Agora, e se eu não tiver com o meu Wi-Fi ativo, como é que isso ficaria? Então, olha só. Agora que entra uma parte importante aqui. Porque eu vejo os alunos sofrendo, barbaridade, né? E às vezes não conseguem. Então, olha só. Deixa eu só abrir aqui o celular aqui. Nossa, não estou enxergando, né? Pera aí. Aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ter que abrir aqui de novo, só um pouquinho. Ah, agora sim. Olha só. Olha só como ficaria agora, pessoal. Então, deixa eu só... Vou desabilitar aqui. Vou desabilitar aqui o Wi-Fi dele. Desabilitei. Certo? E agora vamos executar aqui o aplicativo. Bom, aqui, pessoal, vejo que ele já travou. Ele já travou, tá? Por quê? Vejo que ele já está tudo travado. Tudo por causa desse camarada aqui. Certo? Porque ele está conectando. Então, quando ele deu um show, ele tentou executar esse cara aqui. Só que, como eu estou sem conexão, então, ele deu aquela tela preta e não funciona. Então, tudo isso vamos estar resolvendo em nossa próxima videoaula. Um abraço, até mais e tchau. Tchau. Tchau.